Se vinha com o coração fechado, com medo da tristeza do passado, Andando no caminho da razão. Você apareceu na minha vida, abriu a porta pra uma saída, São coisas que não tem explicação. De repente eu me entreguei, ao lutei e não resisti, Quando menos esperava o teu perfume, estava aqui, Espalhado pelo ar, me chamando pra deitar, Morrendo de saudade te encontrei no meu lugar. Meu amor, levei tanto tempo para encontrar, Entreguei de novo, mas quem diria, Meu amor, esse sentimento no meu coração, Outra vez sentindo essa alegria, Meu amor, levei tanto tempo para encontrar, Alguém que chega de estar e levantar, Entreguei de novo, mas quem diria, Meu amor, esse sentimento no meu coração, Veio pra acabar de mais com a solidão, Outra vez sentindo essa alegria, Outra vez sentindo essa alegria, Nossa alegria, é o amor. De repente eu me entreguei, Não lutei e não resisti, Quando menos esperava o teu perfume, Estava aqui, Espalhado pelo ar, me chamando pra deitar, Morrendo de saudade te encontrei no meu lugar. Meu amor, Alguém que chegasse pra me libertar, Entreguei de novo, mas quem diria, Meu amor, Esse sentimento no meu coração, Esse sentimento no meu coração, Veio pra acabar de mais com a solidão, Outra vez sentindo essa alegria, Meu amor, De repente eu me entreguei, Meu amor, Eu me entreguei, Não lutei e não resisti, Entreguei de novo, mas quem diria, Meu amor, Esse sentimento no meu coração, Meio da cama de mais com a solidão, Outra vez sentindo essa alegria, É o amor, É o amor, Eu preciso te abraçar e te beijar O teu coração é teu lugar Será que me deixou que eu errei? Será que me esqueceu? A verdade eu não sei, eu tenho medo de acreditar E o reggae, existe alguém? Reggae, reggae, vai fazer, vai fazer A minha vida se resume te amar Mas eu preciso te falar que vamos cuidar Mas a decisão é, isso é intriga da oposição Estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Mas o que eu quero eu não vou resistir Tenho certeza eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Com o teu amor, toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Mas o teu é Eu não vi Tenho certeza eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Eu aqui olhando o telefone Escrevendo o seu nome Esperando uma resposta que eu já sei E se eu sei porquê que eu fico feito pouco Sempre cai no teu jogo Olha só Martina que eu entrei Você mudou sua atitude E esqueceu de me avisar Agora sei porquê que eu sei porquê Agora sei porquê Sei porquê Você não tem pensamentos que não Parece que é a máquina de pé Se faz sentir a alma de mulher Pra quê? Continuar agindo assim Pra quê? E desse jeito é ruim pra mim Cada dia você mata em mim Nada vai ser para você Nada vai ser para você Não vou desistir Não vou desistir Não vou desistir Nada, nada, nada mais Nada vai ser para você Nada vai ser para você Não vou desistir De manhã Sente e ver Sinto um vazio em mim Por favor me diz aonde está Que é meu céu de estrela Nunca pensei No meu coração Eu não aguento nada doida No meu coração Não vou ter de ti 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 Eu sei Tudo é Quando eu te encontrar No meu coração Eu vou pra sempre O teu amor O nosso amor Senhor Separa você de mim Eu vou desistir Não vou ter de ti Separa você de mim Eu vou desistir Você vem me procurar Faço tudo pra evitar Mas meu coração Sempre te deixa atrás Ilusão que eu criei Se faz bem ou mal Não sei se pra você foi tão normal Pra mim Foi tudo o que eu sou Irmandade Você é bem Não tá nem raiz E vai me machucar Porque sabe E pra sempre o que? Incondicionalmente Eu vou te amar Incondicionalmente Eu vou te amar Incondicionalmente Eu não sei se pra você Ser amor ou paixão Eu não sei dizer não Incondicionalmente Eu vou te amar Incondicionalmente Eu vou te amar Incondicionalmente Eu não sei se pra você Ser amor ou paixão Eu não sei dizer não Incondicionalmente Eu vou te amar Incondicionalmente Incondicionalmente Eu não sei se pra você Eu não sei se pra você Ser amor ou paixão Eu não sei se pra você Ser amor ou paixão Incondicionalmente Eu vou te amar Dizionalmente eu vou te amar Inexplicavelmente eu não sei se negar Sem amor, com paixão Com paixão eu simplesmente não sei dizer não E tem mais uma do Que Loucura Que eu gosto muito de cantar assim, ó Não consigo mais ficar Dentro de você, pois ao te ver chegar Adiante Todo mundo a te olhar Tenho que entender porque você está Excitante Acho que errei demais Fiz coisas que não se faz Porém não acreditei Que podia te perder E dentro do coração O medo da solidão Me obriga a pedir perdão pra você Vem amar Vem amar Eu estou morrendo de saudade Não se vá Longe de você eu sou metade Vem amar Eu não quero ser mais um amigo Não se vá Contigo Não consigo mais ficar Contigo Que você, pois ao te ver Que você, pois ao te ver chegar Adiante Todo mundo a te ver Todo mundo a te olhar Todo mundo a te olhar Contigo Eu estou morrendo de saudade Eu estou morrendo de saudade Não se vá Longe de você Longe de você eu sou metade Vem amar Eu não quero ser mais um amigo Não se vá Não se vá Faço tudo Meu coração Chega de desilusão Chega de desilusão Sei que você também quer sentir o meu calor Não vá negar Aquele sentimento lindo entre nós se acabou Deixa eu te amar E dar um fim na solidão Que tortura o teu coração Chega de desilusão Chega de desilusão Tudo que eu mais quero é te fazer feliz Meu amor Te amar do jeito que eu sempre quis Vambora Pode acreditar Se eu te fiz chorar Eu não tive a intenção Vem me perdoar Quero te ofertar A verdadeira paixão Revelação Pode acreditar Se eu te fiz chorar Eu não tive a intenção Vem me perdoar Quero te ofertar A verdadeira paixão Vou buscar Vou buscar no infinito Mais bonito amor Pra te dar Pra reacender a chama Da paixão Que se apagou Deixa eu te amar E dar um fim na solidão Que tortura o meu coração Chega de desilusão Sei que você também quer sentir o meu calor Não vai negar Aquele sentimento lindo entre nós se acabou Deixa eu te amar E dar um fim na solidão Que tortura o teu coração Chega de desilusão Tudo que eu mais quero é te fazer feliz Meu amor Te amar do jeito que eu sempre quis Pode acreditar Se eu te fiz chorar Eu não tive a intenção Vem me perdoar Quero te ofertar A verdadeira paixão Pode acreditar Pode acreditar Te quero demais Perdi minha paz Vem me perdoar Estou tão sozinho Com muito carinho Pode acreditar Pode acreditar Te quero demais Perdi minha paz Vem me perdoar Vem me perdoar Quero te ofertar A verdadeira paixão Pare de desprezar O meu sentimento Deixa a verdade entrar No teu pensamento Tudo posso esconder Tudo posso esconder Na verdade Menos o meu amor Por você Tanto fiz pra evitar A saudade Meu destino é você Deixa a coisa No meu despertar Só sem ter você Vejo em teu olhar Posso me perder Não dá pra aguentar Vou enlouquecer De tanto sonhar Tristir sem você Faço tudo pra te ter de volta Meu amor Tô sentindo Tô sentindo tanto a sua falta Meu amor Meu amor Tô sentindo Tô sentindo Deixa a verdade 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 entrar No teu pensamento Deixa a verdade Seja em teu olhar Seja em teu olhar Posso me perder Não dá pra aguentar Vou enlouquecer Vou enlouquecer De tanto sonhar Tristir sem você Tristir sem você Faço tudo pra te ter de volta Meu amor Vou sentindo Meu amor Sei que nada ainda se perdeu Se o teu coração não me esqueceu Vou lutar pra te reconquistar Quase tudo pra te ter de volta Meu amor Tô sentindo tanto a sua falta Meu amor Sei que nada ainda se perdeu Se o teu coração não me esqueceu Vou lutar pra te reconquistar Um, dois, três Um, dois, três Bata na saudade Bata na saudade Bata na saudade Bata na saudade O amor chegou em mim Era noite de verão A felicidade em mim Encontrou meu coração O meu coração bateu Puxa dentro do meu dedo Todo mundo percebeu O amor pegou de jeito Amor 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 É bom como é bom Faz a gente crescer Quem ama é a mais feliz Amando dá pra me ver Eu te quero Eu te quero o meu amor Tenho muito amor pra dar Não importa onde for Só quero amar Eu te quero o meu amor Tenho muito amor pra dar Não importa onde for Só quero amar Alô, pique novo Da minha janela eu vejo a lua Dá pra perceber Nem mensagem sua Nem o azul do mar consegue esconder Consegue ocultar Que é sério É sério é pra valer Veio me dizer Que o nosso amor não vai morrer Veio me dizer Que eu acho puro sentimento Basta você voltar Pro nosso amor Pra viajar A Deusa solidão Se encontrou o coração Só eu e você Quem beleza Vem me ver a mão Vamos namorar Vamos navegar Mundo de paixão A Deusa solidão Se encontrou o coração Só eu e você Quem beleza Vem me ver a mão Vamos namorar Vamos navegar Mundo de paixão Não é que você gostou da paixão, nós vem Agora é vinte e quatro horas de amor, não tem jeito Vai, vai, vai Tem que apertar os platinhos Vinte e quatro horas de amor Amor amigo Não sei porquê Fugiu de mim Sem me dizer pra onde foi Cadê você? Cadê você? Eu te procuro Você é no amor, mas não te vejo, pode escuro, é muito duro, é inseguro, o meu desejo é te amar, é te querer. Vinte e quatro horas, sem cessar, meu grande amor, longe de ti, não sei sorrir, sinto até a saudade de mim. Vinte e quatro horas, sem cessar, meu grande amor, longe de ti, não sei sorrir, sinto até a saudade de mim. Quando a saudade bate e vem, aí já viu, né? Eu gosto dessa, Rogério. Toda vez que eu venho a sonhar com você, linda, eu acordo e souado de tanto prazer. Só não consigo esquecer de uma vez, com todas as coisas que a gente faz, é um caixante pra me morrer com você, cada vez mais. Toda vez que eu venho a sonhar com você, linda. Eu acordo e souado de tanto prazer. Só você me apresenta, só não consigo esquecer de uma vez, com todas as coisas que a gente faz, é um caixante pra mim, vou morrer com você, cada vez mais. Bom, não me faz esquecer teu perfume, é que eu vejo uma cante demais, com essa forte e paixão que nos unir. Eu desejo que me satisfaz, caixa os olhos e veja o teu rosto. Ai, eu sinto teu corpo no meu, assim como a unha carne, somos você e eu. Como um encontro que eu venho a sonhar com você, engaixa o perfeito, medita exata. Assim é seu beijo, embriada dor, que fez escravo desse seu amor. Como um encontro, como um encontro, que eu venho a caça, engaixa o perfeito, medita exata. Assim é seu beijo, embriada dor, que fez escravo desse seu amor. Tão difícil amanhecer, olhar pro lado e não te ver, olhar pro céu e perceber, que o sol está sem brilho, sem você. Não tenho vontade de sorrir, até doerro de sofrer, mas eu também já descobri, que você está vivendo um pouco em pé. Não consigo acreditar, como pode suportar, ter tristeza nos meus olhos. Mas vem, dessa vez vem pra ficar, nosso amor eterniza, dá uma chance pra voltar. Chegou a hora de pensar no sentimento, brincar assim no país, veja, não aguento. Será que já não deu pra ver, que eu amo, eu amo, eu amo pra valer. Não tem sentido, nosso amor tá separado, mas já prometo, sou um grupo apaixonado. Será que já não deu pra ver, que eu amo, eu amo, eu amo você. O jeito é ficar com você. E assim, eu posso dizer a verdade, que ainda deixou uma saudade, padrão aqui dentro de mim. Bora, bora. Foi tão gostoso o tigre, hoje tanto tempo sem te ver, será que rolou alguma coisa no ar? Boa. Se você não tem nada a perder, então saímos para conversar. Deixa se envolver. Foi tão gostoso o tigre, hoje tanto tempo sem te ver, será que rolou alguma coisa no ar? Se você não tem nada a perder, então saímos para conversar. Vai ser legal se a gente se envolver. Vai chegar, mas o problema é que a chuva tá caindo, e eu vou ter que te abrigar. Tá em casa, a minha cama tá querendo novamente o teu corpo pra fazer, amor. Mas o problema é que a chuva tá caindo, e eu vou ter que te abrigar. Tá em casa, a minha cama tá querendo novamente o teu corpo pra fazer, amor. E aqui, agora já é madrugar, eu já senti. E aqui, hoje eu ainda fico com você. E assim, eu posso dizer a verdade, que ainda resta uma saudade, guardada aqui dentro de mim. Bora. E assim, eu posso dizer a verdade, ainda resta uma saudade, falando-se com saudade, hein? Sensação? Bateu uma saudade do meu amor. Minha testeta se encheu de flor, e fez da vida um paraíso. Fiquei na esperança de te encontrar, fiz a lembrança do teu olhar, e a doçura do teu sorriso. Eu sei, que fui o culpado de te perder, mas não queria me arrepender, mas estou mais que arrependido. Quero de volta pra mim o sabor do seu beijo. Ainda sinto, ainda sinto que sou, a louva que sensação. A minha felicidade vai depender do teu perdão. Ainda sinto, ainda sinto que sou, a louva que sensação. Ainda sinto, ainda sinto que sou, a louva que sensação. A minha felicidade vai depender do teu perdão. Ainda sinto, ainda sinto que sou, a louva que sensação. Que se apagou, deixa eu te amar, te dar um fim na solidão. Que tortura o meu coração, chega de desilusão. Vamos dividir, Rogério, vai ficar bonito com a goja, vamos embora. Se que você também quer se encher do meu calor, não vai negar. Aquele sentimento de luta, a paixão que se apagou. Deixa eu chamar, te dar um fim na solidão. Que tortura o meu coração, chega de desilusão. Muito bom, deixa eu chamar, tudo que eu mais quero é te fazer feliz. Meu amor, é já do jeito que eu sempre quis. Pode acreditar que eu te vi chorar, eu não tive a intenção. Nem me perdoar, que eu não vou levar. Pode acreditar que eu me perdoar, que eu não vou levar. Pode acreditar que eu te vi chorar, eu não tive a intenção. Nem me perdoar, que eu não vou levar. Pode acreditar que eu te vi chorar, eu não tive a intenção. Pensei em você todo dia, com a sua cama vazia. A saudade de hoje, eu não cheguei. Lembro logo das noites de amor com você. Juro não dá pra entender, teu sorriso comunhoso. Me pedindo baixinho, carinho e beijinhos. E eu me derrependo de tanto prazer. Louco por você, depende de nós. Na felicidade voltar a sorrir, te peço uma chance. Tô nosso com nós que não resistir. Se alguém perguntar, melhor é mentir. Dizendo que tudo acabou, a nossa paixão vai ter mais pra tudo. Vem, vem meu amor. Se você me pede um beijo, eu dou. Toda dica fazer amor. Apaixonado por você, eu sou. Eu lago tudo, vem que vem, vem que vem, vem que vem. Se você me pede um beijo, eu dou. Toda dica fazer amor. Toda dica fazer amor. Toda dica fazer amor. Eu lago tudo, eu gosto por favor. Se você me pede um beijo, eu dou. E se você me pede um beijo, eu dou. A dor de volta de um chão, eu não sei o que eu sou. Mas que não caso, mas que amor. Se você me pede um beijo, eu dou. Mas que não caso, mas que amor. Se você me pede um beijo, eu dou. Se você me pede um beijo, eu dou. Eu tô lá, eu tô lá, ação do meu filho. Parece no céu, a verdade, uma paixão, pois é. Seu presente é meu coração, onde estiver meu amor. Aonde você estiver. Eu tô lá, se eu tô lá, ação do meu filho. Parece o céu, é somente uma paixão Pois é, seu presente é o meu coração Mas já viu que a paixão acaba de viver Mas não rola mais nessa Já não vou mais, pedi nossas almeias ou pra você Não quero mais, canso vai de dançar o mais um peso Não sei vou dar mais um sofrimento E a gente já não rola muito tempo Não quer tentar, mas não de mais a nossa experiência É salvador, amor, da consciência Não tava dando pra continuar Olha o tudo, e muda essa nossa amizade Temos que encarar a caridade O que não é pra ser, deixa não lá Tá faltando sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Muito bom, né? Onde é essa? Pra te amar É um sonho de mim É outra heita, né? Foda cantar a música do Zé Pra te amar Meu sonho de luz Sem solidão Foi minha maior lição E certo de ser Um homem Eu te amei Eu te amei Como jamais senti Por alguém assim Amor eu senti Eu senti Eu senti Mas o vento seca Pois não foi em vão Não foi em vão O vento vai trazer Vai trazer Vai trazer O vento seca O vento vai trazer Você pra mim Pra te amar Me desenhar Me desenhar Agora foi Como é que está? Pra não sofrer em vão Não, 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 não Pra te amar Meu sonho Sem solidão Sem solidão Foi minha maior missão Foi minha maior missão No chão E certo de ser Um homem Eu te amei Eu te amei Como quem? Amor eu senti Amor eu senti Me senti Senti No gogozão vai O vento seca O vento vai trazer Vai trazer Vai trazer O vento seca O vento seca O vento seca O vento vai trazer Você pra mim O vento seca 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto